Aí você que sabe Estou vendo que já começou o tempo ali Parece para vocês o tempo? Para mim aparece E a gente vai gravar Ele grava automático Ele grava automático Daí a gente deixa no YouTube Fica bom porque Tem pessoas que querem ver depois Na sexta-feira é dia do Happy Hour Podem assistir pelo Facebook Também O pessoal já está entrando Você tem controle Do número de pessoas? Aparece para você? Para vocês não aparece? Eu não sei Para mim aparece do ladinho Do tempo ali onde está Dizendo live Do ladinho aparece Já tem seis pessoas Oito Então as pessoas estão Então você vai controlando Daí para saber Quantas pessoas entraram Para a gente depois ter uma noção A Tainara entrou Nossa recepcionista Deu boa noite Silvana Ricardo Deu boa noite É de Mandaguari Mandaguari para lá Olha que beleza A Janaína A gente chegar em todos os lugares Isso que foi bom Desse ano Acho que todo mundo correu atrás De proporcionar Essa parte online E com isso a gente atingiu Um público que não atingiria Se não fosse dessa forma E as fronteiras diminuíram muito Quando a gente achou Que teria acesso às pessoas Da forma que a gente teve Esse ano Foi muito legal Isso foi E estava na mão A gente não fez isso Porque a gente não queria fazer Não sabia Que podia fazer Eu fiz um grupo De pais Que sempre quando eu faço Um grupo de pais As pessoas ficam insistindo E querendo fazer Nós tínhamos um ciclo De palestras Que todo mês A gente tinha uma palestra Bem sensacional As pessoas queriam assistir De fora E a gente não tinha Como fazer isso Não sabia como De repente a gente descobriu Que no grupo de pais Tinha gente do Brasil inteiro No grupo de adultos Também a gente começou Tem gente Mesclada do Brasil inteiro Então tem lá Do norte do Brasil Do sul Do interior do Paraná Então é muito gostoso A gente vê como é que Tem uma pessoa Dos Estados Unidos Mesmo? Que linda Olha Olha Muito obrigada Passamos as fronteiras Nacionais Sim Já estamos no internacional Então a gente vai ficar Mas é muito bom Eu acho que é muito bom A gente poder Se permitir isso E permitir que as pessoas Tenham esse contato também Acho que é uma grande Uma grande ferramenta Que a gente descobriu Então quando a gente Vai falar de testes Do omitir A gente não pode Não pode também Fazer esse reducionismo Então se nós estamos Abrindo para o mundo Praticamente É verdade Como é que você vai reduzir Você pega uma criança E você reduz Uma coisinha pequenininha Ali não tem? Não tem É muito maior Do que a gente imagina O universo é muito além Não, mas a gente é que está aprendendo Acho que eles estão nos ensinando Acho que o mais bonito é isso Que eles nos ensinam Acho que é muito gostoso Ai gente, que legal As pessoas estão super entrando Meu marido está aqui Meu marido entrou para ver a gente Opa Olha Você está vendo quem entrou Eu não consigo ver Não, mas é porque eu entrei no Facebook Eu acho que a gente está ao vivo Sim É É pelo celular, né? É, eu entrei no celular Eu estou vendo a gente aqui Ai, que delícia Olha Que bacana Eu consigo ver as pessoas também É Não dá É Que legal Boa noite, gente Bem-vindos Ah, Maria Lúcia Acho que caiu Sem querer Mas ela já deve entrar É Desconectou Desconectou Sem querer Mas que bom Muito legal Vamos chegando Pessoal É Estamos dando um tempinho Para as pessoas irem entrando Sim Sexta-feira, né? Vem sextar com a gente Vamos falar de um assunto tão bacana, né? É Vamos lá Será que eu ainda não sei Você gosta tanto, né? Que beleza Ai, eu gosto Eu tenho Eu tenho É É É Sou suspeita mesmo É Não, mas é Dá para ver a paixão Eu tenho mesmo Voltou Maria Lúcia Voltou Voltou Eu caio Não sei por que aqui Eu fico com medo De tocar em alguma coisa Que sempre eu toco Desligo em alguma coisa Então eu fico preocupada Não sou muito hábil Nesse negócio aí Mas Eu vim Eu vim até para o CBM Fazer a live Porque em casa toca a campainha O gato sobe no computador Aperta botão Desliga Sabe? É A filha grita Mãe É Eles querem alguma coisa Na hora que você está falando Então isso é É Daí fica aqui do lado Eu estou conversando Ela fica assim Posso pegar meu celular Ah Aí Bonitinha Mas é Super legal Para que vocês quiserem começar É Como é que nós estamos de público aí? Já está 20 pessoas É Ah, então a gente já pode começar Vamos lá Não sei É Começar a se apresentar É Eu acho que respeita quem está chegando E as pessoas vão chegando mesmo, né? Acho que é muito Muito bom isso É Então eu acho que Para a gente começar, né? Temos de dizer que Nós estamos assim Extremamente felizes Eu acho que Pelo sorriso das três, né? Nós estamos assim Extremamente sorridentes e felizes Porque Era uma oportunidade Que eu estava querendo há muito tempo O INODAP Assim como instituto também É Tem valorizado muito esse trabalho E Como nós estamos Estamos ampliando fronteiras E de repente a gente está descobrindo Pessoas que pensam como uma gente Que Podem contribuir Nós Como parceiros Podemos contribuir Com as mesmas Vamos dizer Com as mesmas questões Temos as mesmas dúvidas E podemos nos apoiar, né? Para poder Solucionando questões Da área da superdotação Que são Vamos dizer A nossa vida O nosso envolvimento O principal envolvimento Que nós temos Dentro do instituto É justamente O nosso carro-chefe Hoje a gente já faz Muito mais trabalho Com as outras Habilidades das crianças Com crianças que têm Alguma dificuldade também E hoje eu não sei Se a domitila Deve ter a mesma situação De pessoas com a pandemia Que estão precisando Muito de ajuda Então A angústia É a ansiedade É essa dificuldade E no superdotado Nas crianças Com as altas habilidades A gente vê Que isso dói muito mais Que a ansiedade É muito maior As preocupações Se ampliam Então a gente não pode Deixá-los também Desassistidos Nessa parte emocional Então eu vejo Que a gente está Trabalhando Com situações Diferenciadas Que nós estamos aprendendo Mas também Com situações emocionais Que estão nos desafiando Acho que é um desafio enorme A gente ter Hoje uma população Que está inteira Assim sob pressão Então a gente vê que Nós Como educadores Ou como psicólogos Ou como profissionais Temos de estar fazendo Essa ajuda Então eu fiquei muito feliz De ter convidado A domicila Miranda E que ela tenha Acolhido a nossa ideia Justamente por ser psicóloga E neuropsicóloga Que é uma área Que hoje também Está sendo muito Buscada pelas pessoas E pelos pais Das crianças Por indicação de médicos E também Então acho que é importante A gente saber Qual é a função Da neuropsicologia E ninguém melhor Do que a domicila Para nos explicar Então ela já tem Uma carreira grande Na psicologia E na variação De A variação dinâmica Do potencial Que você tem Um trabalho grande Já dentro dessa outra linha Que é muito interessante Eu gostaria que você Nos esclarecesse até É docente também Então quem dá aula Tem que estar estudando sempre Não tem jeito Tem sempre aluno perguntando Então De pós-graduação Em psicomotricidade E tem um instituto Que nós ficamos descobrindo agora O nome do instituto Que é O CBN Eu não sabia Mas é cuidar Brincar e mediar Isso E como o INODAP Você tem 20 anos De instituto também Então nós somos Parceiros dessa luta Há bastante tempo Então, Brincila Olha, eu fico extremamente feliz Se você quiser Acrescentar e se apresentar Eu acho que é muito bom Temos a Daniela Hoje nos dando O suporte técnico aqui E sem ela A gente não funciona No INODAP Então realmente É a pessoa que está Sempre junto E me acompanhando Porque vive E sonha A superdotação Também com a gente Então acho que É muito importante Ter a presença De uma pessoa Assim que a gente sabe Que além de Estar nos ajudando Na parte técnica Estar nos ajudando Na parte emocional Dessa amizade De tudo que a gente Conseguiu E vamos dizer Crescendo ao longo do tempo A gente põe uma pessoa Dentro do INODAP Sabe do MIT A gente começa a convencer Que a superdotação É a coisa mais importante Da vida Então eles começam A vivenciar aquilo Da que a gente está falando Que nem a gente Mas pra gente Muitas vezes É mesmo A coisa mais importante Da vida Exato Então fique à vontade A palavra é toda tua E nós vamos estar Fazendo esse bate-papo Muito gostoso Muito obrigada De novo Obrigada a vocês Então Prazer imenso aqui Maria Lúcia Obrigada pelo convite O INODAP Daniela Pelo carinho Hoje O quanto carinho Vocês me receberam À tarde Eu estou muito feliz De estar aqui É hora que a gente Eu comentei isso Com o Marigo Esses dias É hora que a gente Chega naquele lugar Que a gente nunca Se viu lá Nunca imaginou Que estaria Lado a lado Com as nossas referências É uma honra Estar aqui Maria Lúcia Conversando Desse assunto Com você É um privilégio Ter o meu trabalho Reconhecido Eu sou diretora Do Instituto CBM Então Como você contou A gente completou 20 anos Esse ano Quando o CBM Foi fundado Eu era uma menina Estava no meio Do processo Da formação Em psicologia Quando você falou Da formação Mesmo Da questão Da avaliação dinâmica Que a gente trabalha A gente trabalha Com a teoria Da modificabilidade Cognitiva Que há 20 anos A gente é formador Dessa proposta Do programa De enriquecimento Instrumental Mas faz aí Uns 4 ou 5 anos Que eu estou me aventurando A estudar um pouco mais A área de superdotação Eu tive Lado a lado Com as nossas referências É uma honra Aí, deu Eu tive um convite Pessoal Para mergulhar Na área Eu fui convidada Afetivamente Por uma história pessoal Para conhecer O mundo da superdotação Então, sempre trabalhei Com desenvolvimento atípico E pensando Do ponto de vista Da inclusão Lá no universo Da deficiência intelectual E há uns quase 5 anos Estou mergulhada No mundo da superdotação E de fato Muitas horas Muitos momentos A superdotação É o que a gente tem De mais importante Na vida mesmo E hoje eu vim falar Um pouquinho Do processo de avaliação A avaliação neuropsicológica Hoje é um dos principais Carro-chefes Eu tenho feito Muita avaliação De crianças E adultos Também Que tem a busca Pela identificação De altas habilidades A gente Quase não usa O conceito Do diagnóstico Porque diagnóstico É muito vinculado A uma ideia Patológica É muito vinculado Uma ideia médica E a superdotação É uma condição A gente fala Da identificação E eu tenho recebido Muitas crianças E muitos adultos Também Procurando Respostas Sobre essa identidade Como superdotado Nessa E aí acho que Para contar um pouquinho Da avaliação Eu queria falar Primeiro O que é A avaliação neuropsicológica Antes de chegar Aonde Como identificar O nosso Que é dotado E um pouco Do que eu penso Nesse sentido Esclarecer um pouco Do que é a avaliação Acho que Muitas vezes O leigo pensa Que a avaliação Neuropsicológica É você chegar Num consultório E fazer uma bateria De testes E acabou E muitas vezes Ela é feita Dessa forma mesmo Infelizmente Mas não é A gente tem que entender A avaliação neuropsicológica Muito além Da aplicação de testes O teste é ferramenta O protagonismo Da avaliação Não é a aplicação Do teste O teste Ele é um recurso É ferramenta Mas existe Um especialista ali Que tem que fazer Raciocínio clínico E que sozinho Não dá conta também O especialista Eu sempre falo Para os pais Quando eles chegam Eu sou especialista Em neuropsicologia Mas o especialista Dessa criança São vocês Eu preciso de vocês Comigo Eu preciso da escola Comigo Porque a criança Que se manifesta No consultório Não é a criança Da escola E da casa Então Não adianta O ponto de vista O ponto de partida Da nossa conversa É esse Compreender que A avaliação neuropsicológica Ela vai muito além Da testagem Se a gente pensar Na psicologia Como a área Responsável pela neuropsicologia Inicialmente A gente poderia Falar sobre A relação Entre a cognição E comportamento A neuropsicologia E aí a gente começa A entender Uma neuropsicologia Que é multiprofissional Ela já Ela em si Já agrega Outras áreas Enquanto ciência A neuropsicologia Agrega áreas diversas Para além da psicologia E claro Que é na psicologia Como berço E aí a gente está falando De uma neuropsicologia Não restrita Mas a gente só acha Que a neuropsicologia É restrita Quando a gente Entende a neuropsicologia Como uma área De testes E não é É uma área De compreensão De desenvolvimento Integral E quando a gente Chega na superdotação Aí claro A gente pode Eu não vou me atrever A definir superdotação Junto com vocês Porque eu me sinto Atrevida fazendo isso Mas quando a gente Chega no universo Da superdotação A gente vai entender Que existem variáveis Não cognitivas Da superdotação A gente tem Variáveis cognitivas E variáveis não cognitivas E a avaliação Precisa dar conta disso Quando o seu foco É a investigação Sobre a identidade De uma pessoa superdotada Sobre a identificação De um superdotado Sendo criança Sendo adulto Enfim Então a gente precisa Compreender a neuropsicologia Para além de uma área De testagem Ela não é uma área De testagem A neuropsicologia cognitiva Ela é uma área Multiprofissional Que sem a área pedagógica Ela não é ninguém Sem a área Que estuda movimento Corpo Domínio motor Ela não é ninguém A neuropsicologia cognitiva Sem demandas afetivas Não é ninguém Mas a neuropsicologia cognitiva É uma área De desenvolvimento integral E não De propriedade De ninguém Acho que esse É um primeiro Eu começaria Nosso papo Por aqui É assim que a neuropsicologia É compreendida Por exemplo Aqui no Instituto CBM E eu não tirei Isso da minha cabeça Essa é uma compreensão Que a gente tem Até no universo da Estava acabando Até no No eixo central Da sociedade brasileira De neuropsicologia Se você pegar A bandeira maior Da sociedade brasileira De neuropsicologia Hoje É a neuropsicologia Multidisciplinar Multiprofissional Interdisciplinar Uma neuropsicologia Que aborda Inclusive fenômenos Não cognitivos Que o ambiente Da testagem Realmente não acessa Isso é uma questão E o que mais Meninas E aí Para onde nós vamos Concepção de inteligência Para você poder Fazer Essa parte De testagem Mas Justamente No que compõe Uma avaliação Acho que é importante A gente dizer Ou falar No que compõe Uma avaliação Da área Da superdotação Porque as pessoas Normalmente acham Bom, todo mundo Pode avaliar Quem é que tem Habilitação Para avaliar Uma criança Um jovem Um adulto Que diferença existe Entre essa avaliação Porque as pessoas Acham assim Identificar Tudo bem Identificar Você já pensa Na avaliação Então no momento Que eu quero identificar Eu vou dizer Como é que eu identifico Então como eu identifico Vai ser assim Que instrumentos Eu uso Então não sei Talvez você Colocando mais abertamente Quando a gente diz Eu quero ir além do teste Mas daí o que eu faço Os profissionais Que estão nos ouvindo Os pais também O que tem além disso Que eu posso me basear Para dizer com segurança Eu digo assim Aquele Bater o martelo No fim Quando a gente Usou muito isso Deu para bater o martelo Deu para você conferir Você aposta Daí eu assino embaixo Então quando é que assina E a gente Quando termina Um laudo Porque antes era Era aparecer Depois virou relatório Na psicologia Depois agora é laudo Então quando termina Um documento Que seja aquele papel Eu tenho que dizer Essa criança tem isso Ela é subredutada Então aí eu tenho que assinar aquilo Porque é da nossa competência Fazer isso Da nossa responsabilidade No momento que os pais Trazem para uma avaliação Você tem que chegar Num fim E dizer É dessa forma E dar orientações De como essa família chega Então eu gostaria Que você discorresse Nessa parte Do que compõe Uma avaliação mesmo O que mais a gente Pode fazer Além dos testes Que olhar A gente pode ter Como você disse Aquele feeling Aquela coisa Que você percebe Que existe Uma diferença Até nas respostas Dos testes Eu vejo Que aquela resposta Que o teste Você prevê Que seria Praticamente um prognóstico Tem que pôr daquela forma A criança superdotada Ela responde De um outro jeito Ela cria em cima daquilo Ela faz uma história E daí não pontua Muitas vezes Eles não pontuam no teste Porque justamente Vamos dizer Que a abrangência Tem para eles aquilo Ela não sabe dizer Do jeitinho O que está escrito no manual Então eu acho Que essa abrangência Dos testes Até onde cada teste Alcança E o que a gente Tem que fazer a mais Não sei se Esse caminho Eu acho que É bem esclarecedor Sim Eu vou começar De uma pergunta Que na tua fala Você trouxe Que é assim Quem pode Fazer essa identificação Quem avalia A pessoa especializada Em altas habilidades Superdotação Essa é a pessoa Que identifica Mas qual é a formação Que ela tem que ter A formação Do processo Clínico E também pedagógico Então na verdade No mundo ideal Não seria uma pessoa Só para fazer isso Isso teria que acontecer Numa equipe multidisciplinar Que você precisa sim Ter psicólogos Mas de repente Você precisa ter Os pedagogos Você precisa ter Os profissionais Das áreas de domínio Então De repente Você vai bater A história de bater Martelo A gente usa também Você vai bater O martelo Falar é ou não é Com a professora De dança Com a professora Enfim De música De violino Porque elas Eles são Eles têm A expertise De áreas Que os testes Psicológicos Jamais vão Afançar Jamais Então se a gente Pegar A questão Das ferramentas Então pensando Na avaliação Neropsicológica Hoje Como que a gente Avalia a inteligência Então primeiro Que assim A gente precisa romper O conceito De superdotado E inteligência Cristalizada Inteligência Acadêmica Inteligência Manifesta Por Desempenho Intelectual O conceito De inteligência Tem que ser Compreendido Do ponto de vista Muito mais amplo E pensando Na inteligência Mais fluida Mesmo Numa inteligência Que vai Que está associada A domínios Não cognitivos Hoje Nós não temos Testagem Padrão ouro Que a gente chama O que é padrão ouro? Pesquisas seguras Normatizadas Com 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 Um corpo Docente Clínico E de pesquisa Robusto Metodologia Consistente No Brasil Não existe Testagem Segura Para validar Variáveis Não cognitivas Né? E essas Variáveis Elas são Constituintes Dos superdotados Por exemplo Não acadêmicos Né? Eu não sei o quanto Das pessoas Que estão acompanhando A gente conhecem Essa diferença Mas existe Se a gente fosse pensar Numa dicotomia Que nem sei se dá Para a gente separar Dessa forma tão literal Mas do ponto de vista Didático Tem uma superdotação Que é acadêmica Que aí sim A gente vai acessar Na testagem Mais tradicional Né? E que mesmo No universo Da investigação Da superdotação Ela é uma testagem Diferente Né? E o olhar É diferente Você falou isso De uma forma muito bacana É o superdotado Ele 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 faz o mundo inteiro Com os testes Ele responde realmente De formas distintas E ele tem Uma compreensão Do que o teste Espera dele Né? Chega na primeira Segunda Terceira pergunta Ele sabe exatamente O que o teste Espera dele E aí Não necessariamente Ele vai pontuar mesmo E o olhar Tem que ser muito sensível A isso Né? E mesmo na superdotação Acadêmica Portanto A avaliação neuropsicológica Ela é estruturada Para o indivíduo superdotado Que tem aquela história De vida Naquela família Naquele lugar Não é um protocolo Né? Então Não é um protocolo Estruturado Fechado Todo superdotado Passa por esta bateria Isso também Não é bem-vindo Porque você tem que considerar Aquele indivíduo Em essência Que chegou ali Para você Né? E a busca Daquelas pessoas Porque Aquela família Que está com você Ou aquele adulto Que veio saber Sobre a Identificação Da superdotação Eles têm Uma pergunta Para fazer Eles têm Uma pergunta Se eles são Ou não Superdotados Mas eles Só chegaram ali Porque deve ter Um sofrimento Associado Né? Não é porque Ah, vamos descobrir Se eu sou superdotado E se eu posso Ser o campeão De xadrez E ir para a NASA Né? Isso não existe Existe Uma demanda Associada Né? E essa demanda Tem que ser Cuidada No seu processo De avaliação Então você Constrói Uma estrutura Avaliativa Um protocolo Do ponto de vista Individual Quando você Considera as demandas E a busca Daquela pessoa Tá? A inteligência É um construto Quando a gente Fala em avaliação Neropsicológica A gente está Investigando Inteligência Memória Linguagem Percepção Velocidade De processamento Fluência Função Executiva Habilidades Acadêmicas Habilidades Sociais Habilidades Afetivas E as não cognitivas E aí entra Criatividade Entra humor Entra O envolvimento Com as tarefas No caso Da superdotação Entram outras Questões Que nunca Uma bateria De testes Psicológicos Vai dar conta E aí Mas como que avalia Então Você propõe Umas atividades Lá e decide Não Também Isso é muito leviano A gente tem um bate-bola Com a teoria E tem uma teoria Vasta Constituída Já hoje No Brasil Apesar de a gente Estar se consolidando Como área Eu estou chegando Eu me sinto Chegando Nesse universo Da superdotação A gente está Se constituindo Como área Acadêmica Vamos pensar assim Construindo ciência Tem que ter evidência Mas um corpo clínico Multiprofissional Que tem experiência Com o universo Dos superdotados Eles sim Juntos Decidem E são atividades Quaisquer Não Não são atividades Quaisquer A gente tem um manejo Do processo Da avaliação Que vai ao encontro De investigar A habilidade específica Que durante a avaliação A gente começa a entender Que podem ser As áreas de força Né E aí tem algumas questões Por exemplo O teste no Brasil A bateria do Brasil Padrão ouro Para a investigação Da inteligência Por exemplo De pré-escolares É o teste Que é o som R O som R É um teste fantástico Mas ele foi desenvolvido Inicialmente Para avaliação De crianças autistas Não verbais É claro que uma criança Que está numa investigação Se ela é ou não Superdotada Ela vai gabaritar O som R Porque caso ela não seja Superdotada Ela tem o desempenho Acima do esperado Por isso que ela está ali Se ela não estivesse Ela não estava ali Geralmente Especialmente as crianças Com a superdotação acadêmica Mas elas chamam a atenção Por alguma coisa Mesmo a superdotação criativa Elas chamam a atenção Por algo E aí você tem uma ferramenta Que foi estruturada Se você pega o som R Sozinho Aplica Aí ela vai ter um QI 132 E você sai falando Que ela é superdotada Você está comparando Alhos com bugalhos Porque a normatização Daquele teste Não foi estruturada Para avaliação de crianças Com o desempenho intelectual Que eles têm Né Mas é uma medida importante Então tem que ser aplicado Mas tem que estar associado Com muitas outras informações Que uma avaliação Tem que compor O mesmo VISC O VISC O VISC é o nosso padrão ouro Para a inteligência Da criança mais velha Né Da criança acima de 6 anos E gente O VISC Ele tem várias demandas Várias questões específicas Do VISC Que nem todo neuropsico Nem toda psicóloga Nem todo neuropsicóloga Conhece Por exemplo Quando a gente pega As habilidades cognitivas Que a gente poderia validar Que são de alto desempenho Para um superdotado O VISC em si Já não agrega todas elas Né Por exemplo A prova de O índice de memória Operacional do VISC É um índice de memória Operacional auditiva O VISC Não tem Não avalia a memória visual E a visoconstrução A visoespacialidade A percepção visual É área de força De muitos meninos Superdotados Né Em especial Os meninos que tem Uma superdotação Produtivo criativa Então a ferramenta Não vai ser sensível Para isso mesmo Né E aí você precisa do que? De um professor de desenho? Talvez Junto Pensando junto? Com certeza Ele vai ser super bem-vindo Eu preciso do relato Da escola dele Eu preciso saber Da precocidade Dessas habilidades Enfim O próprio VISC Tem um detalhe Que eu acho bacana Compartilhar Vou tentar não ser Muito técnica Que é assim O VISC é dividido Em quatro áreas Para a gente fazer avaliação Né Ele São dez subtestes básicos E tem mais cinco complementares E você pega esses Todos esses resultados E ele subdivide Em quatro áreas Uma área de compreensão verbal Uma área de organização perceptual Uma área de memória operacional E uma área de velocidade De processamento Toda a área de velocidade De processamento do VISC É uma velocidade de processamento Associada à praxia motora Sempre Então, por exemplo É A velocidade que se copia coisas Que se risca Que Praxia motora Se você tiver uma criança Por exemplo Numa dupla condição De uma deficiência física Associada à superdotação O VISC não vai conseguir identificar Porque a velocidade de processamento dela Vai cair Porque a velocidade é associada Praxia motora Uma outra questão é a memória Que eu já falei Memória operacional é auditiva Ele não investiga memória visual Uma outra questão Que é muito Esta sim É uma coisa que quase ninguém Considera Quando eu pego relatórios Que tem o GAI Essa sigla, né O GAI G-A-I Que é o Índice Geral de Habilidades O GAI É uma alternativa Pra cálculo de QI Quando Nos quatro subíndices Do VISC Você tem Entre eles Uma discrepância de Igual ou maior A 23 pontos O que isso quer dizer Se você tem uma criança Que apresenta um QI De índice de compreensão verbal Tá Vou inventar um caso aqui Ela tem um índice de compreensão verbal Num percentil 98 Lá no teto Aí ela tem um índice de Velocidade de processamento Num percentil 32 É bem baixo Esse QI Não é interpretável Você não pode interpretar O QI com o VISC Por quê? Porque ela não é Ela vai ter um QI Muito acima do esperado Ali, né O VISC tem uma forma De cálculo Totalmente dele Própria Tal Mas esse índice De compreensão verbal Vai puxar esse QI Lá no alto Porque é uma habilidade De muita força Mas ela não tem As outras habilidades De tanta força Assim Quando o índice do VISC É tão discrepante Entre os quatro, né Você não pode usar O dado normativo do VISC Para fazer o cálculo do QI E aí você tem um estudo avançado Do VISC Que te ensina a fazer cálculos De habilidades Diferentes Que divide as áreas de força E de fragilidade do indivíduo E que tudo bem Você chegar até nesse caminho É possível você chegar Na identificação De uma pessoa superdotada Mas muitas vezes Um índice Onde a criança é muito boa Coloca o QI dela Lá em cima E fala Bom, QI acima de 130 É superdotado E aí valida Uma superdotação Que não existe Né E essa criança é cobrada Como uma pessoa superdotada Que ela não é Então a gente tem várias demandas Várias questões Do universo da testagem Que sozinho Essa testagem Não é possível Para fazer avaliação Do indivíduo superdotado Mas ela costuma ser O ponto de partida E tudo bem Ainda é Ainda é um caminho seguro Né Agora se você tem Quem pode fazer Só neuropsicólogo Não Mas é importante Ter um neuropsicólogo No processo da equipe Né Eu acho bem importante Agora Mesmo que seja um neuropsicólogo Se ele não tem noção Da área E do construto Da superdotação Não é legal Que ele faça Essa avaliação Tem que ser uma pessoa Que seja desse universo Porque senão, gente A gente não sabe Nem o que está A ser investigado Né As pessoas acham Que ser superdotado A criança é superdotada Daí Eu Me envolvo muito Com essas crianças Né Eu falo Ninho superdotado Aí falam assim Sério? Porque vocês acham Que vão olhar para a criança E vão ver a superdotação dela? Não vão, né As pessoas acham Se você fala Que a pessoa é superdotada Ela abre a boca E limita o Einstein, né Assim, não Não é esse o cenário Então Enfim A testagem é importante O QI É um dado significativo Sim na avaliação Mas ele está longe De ser o índice Que decide Né Não é em cima do QI Que a gente valida Ou não Uma superdotação A gente valida O QI é uma peça Desquebra-cabeça Assim Cada um É um universo Muito maior Do que o número E a aferência do QI Que é uma estimativa, né E consideramos assim É uma estimativa Ainda nem ele É um dado tão seguro Nossa, falei muito, né Tô falando Não, não Ótimo, ótimo Não, é sensacional Eu acho que esses detalhes Eu acho que pra quem Não é só para o psicólogo Não é só para o profissional Mas Dá um tempinho Pra você tomar uma ruim Mas Para os pais Porque eu vejo assim Muito Como a rede social Fica alguma coisa Muito aberta Então Eu vejo que Há muitos grupos Na rede social Que já Ah, meu filho tem tanto De QI O outro tirou tanto Mas ele fez o VISC Ele foi no neuropsicólogo Então começam umas perguntas Assim De pessoas que são leigas Mas elas ouviram falar Então tem muito achismo Eu acho que O teu esclarecimento É muito bom Para as famílias Você sabe Então aplicou Tudo bem esse teste Mas o que mais que teve Eu vejo numa devolutiva Quando você vai fazer Depois eu quero que você fale Realmente Essa parte da devolutiva também Quando você vai fazer Uma devolutiva Você tem que contar Para os pais Toda uma historinha Do que foi feito O que foi investigado O que mais você fez Além de uma testagem Se você começa a descrever Só o teste Os pais vão dizer Mas escuta Foi só isso Que meu filho É isso que meu filho é É alguma coisa Que você pontua Num lápis de papel Ou você viu Meu filho como ele é Então acho que Essa parte da neuropsicologia Cognitiva Que você falou Que eu acho que é muito importante Quando você vai Além de uma coisa clínica Você vai atrás De outros dados cognitivos É isso que eu acho Que você vai investigar Um pouco mais Daquele indivíduo E saber um pouco mais De como essa criança Ou esse jovem Se comporta Quando você falou Da habilitação Eu também acho Que qualquer pessoa Que entenda bastante Que se especializa Nessa área Ela enxerga A criança superdotada Eu vejo Quando a gente faz Um grupo de pais Até os pais dizem assim Mas agora que eu comecei A saber um pouco mais Vocês estão discutindo Eu começo a ver Filho superdotado Nos nossos filhos Dos meus amigos Então eles começam a indicar Digo não É que você começa No momento que você se informa Mais Você começa a perceber Mais as outras pessoas Quando a gente está grávida Você vê barriga Em todas as mulheres Você enxerga Todo mundo que está grávida Antes passava direto A pessoa que quebrou o braço Ela começa a olhar Quem está com o braço Com o gesso Quem também Quem tem as mesmas condições Então a gente tem Uma condição similar A gente começa a ficar Mais sensível Para enxergar isso Então acho que Essa parte Acho que é muito importante Que a gente saiba Que mesmo as testagens Não é o visca Não é o som R Não é o rave Mas assim Nos testes Você usa como instrumentos Que são Às vezes Um início Para você ter uma base Mas junto com isso Você tem que primeiro olhar O ser humano Que está atrás Então esse ser humano Que é mais importante E às vezes Um professor bem preparado Um médico bem preparado Ele já vê Essa criança É diferente Por favor Vamos abordar Diga Falando nisso Tem uma pergunta Bem nesse sentido aqui Os professores De outras áreas Como desenho Em música Tem noção Do que seria Um desenvolvimento Atípico Em sua área Ou são cheios De tabus também Quer responder? Não Você responde Você que está Ampliando mais O nosso horizonte Hoje Eu não consigo responder Que os professores A categoria saiba É o professor Entendeu? O cara que estuda O assunto sabe O cara que não estuda O assunto não sabe É que nem Eu sou psicóloga Todo psicólogo Sabe o que é Desenvolvimento atípico Não sabe Não sabe O desenvolvimento atípico É uma área Dentro da psicologia Eu escolhi o estágio Em psicologia Na época Chamava psicologia Decepcional Eu quis estudar Desenvolvimento atípico Antes de eu me formar Eu respiro Desenvolvimento atípico Há 20 anos Eu entendo disso Quantos psicólogos Colegas meus Não entendem Do que eu faço Porque eles não estudaram O que eu estudo Então não tem a ver Com ser ou não Professor de música Tem a ver Com ser ou não Estudioso da área De desenvolvimento atípico Né Esse é o ponto Assim Acho que Enquanto o processo Formativo Eles não são Preparados para isso Mas nem eu sou Como psicóloga Nem a pedagogia é Nem Nenhuma área é A gente tem ali Na graduação Né Um Um pontinho Desse universo E dali pra frente Uma trajetória De se formar E se retransformar E se reciclar Sem fim Né Porque é um universo Movimento Eu sempre falo isso Né Há 10 anos atrás A gente estava Em relação A síndrome de Down Aonde nós estamos hoje Em relação ao autismo Né E eu vejo Que daqui uns 5 anos Eu tô mais otimista Até porque A vida digital Vai permitir isso Mais rápido A gente chega Nesse lugar Em relação A superdotação Porque eu acho Que a gente Tá caminhando muito Né Também Então Não dá pra dizer Que os professores Entendam de desenvolvimento Atípico Entende De quem estuda Desenvolvimento Atípico Né Enfim E a superdotação É um desenvolvimento Atípico Acho que essa pergunta Me leva pra esse lugar A superdotação É um desenvolvimento Atípico E nós avançamos Inclusive Enquanto relação Enquanto políticas públicas Quando o MEC Nomeia Que a área de inclusão É para a pessoa Com deficiência E superdotados Né Com demandas Transtornos de aprendizagem Deficiência intelectual E superdotados Porque é o universo Do desenvolvimento Atípico Sim Então acho que Agora se os professores De música Entendem isso Os que não sabem O que é superdotação Não entendem isso Não é uma essência De ser um professor De música Não Né Enfim E Essa pergunta É muito boa mesmo Uma pergunta E eu vou te contar Eu vou te contar um segredo Assim Não sei quem foi Que fez a pergunta Mas eu vou abrir Um pedacinho Da minha vida Pessoal Quando eu cheguei No primeiro lugar Para compreender O cenário de instituições Que se trabalhava Com altas habilidades Eu fui apresentada Para esse universo Assim Olha A psicóloga Faz uma avaliação Até a página 2 Dali pra frente Entra a pedagoga E eu Pra mim Assim Bom Tudo bem Depois a médica Faz uma Investigação X Falei Bom Tá E aí Tem um professor De música Tem uma profissional Que é da área De desenvolvimento Do corpo Uma atleta profissional E tem Não sei o que E falaram mais Algumas áreas Lá Cara Eu corri Três dias Sem olhar pra trás Assim Eu falei Esse lugar Não sabe nada Mas quem não sabia Nada Era eu Eu não sabia nada Eu achava Que a superdotação Estava no DSM Ela era Descrita Como um transtorno Era descrita Como um diagnóstico De fato E não é E quando a gente Fala de uma De uma Condição Que é composta Por Por Carácteres Construtos Não cognitivos Nós precisamos Recorrer às outras áreas Como que a gente Como vocês imaginam Que seria Vamos pensar Uma avaliação Neuropsicológica De Leonardo da Vinci Você acha que Esse cara ia gabaritar O visque Ele ia jogar O visque Pro alto Entendeu Como será Que seria Uma avaliação Neuropsicológica Do Van Gogh Entendeu Você vai dizer pra mim Que esses caras Não eram superdotados Será que Se esse cara Chegasse no meu consultório Hoje Eu não precisaria Investigar a memória Visual Com certeza Processamento visual Nenhuma Nenhuma bateria Neuropsicológica Investiga processamento Visual Por exemplo Hoje a gente tem Pesquisas que estão Validando a integração Sensorial A questão Da integração Sensorial Associada Superdotação A integração Sensorial É um construto Específico Da área Da terapia Ocupacional Como que a Neuropsicologia Vai acessar isso A gente aplica O perfil Sensorial Beleza Mas isso é Um rastreio E quem responde É a mãe Então Às vezes Nem dá pra gente A mãe não é especialista Ela domina Aquele A criança Mas É uma Uma luzinha Que acende Mas dá pra dizer Que nós avaliamos A integração Sensorial Jamais Enfim Então Acho que Tinha mais coisas Né Maria Lúcia Na sua pergunta Eu fui Tem várias perguntas É Tem várias Vamos lá Eu acho que Eu me perdi um pouco No ponto de partida Dessa parte Mas vamos lá Façam outras perguntas Que eu volto Maria Lúcia Posso fazer outra pergunta? Você quer? Posso? Vou fazer uma pergunta De uma pessoa Muito querida Que vocês vão gostar Da Cristiana Aspesi Lá de Brasília A Cristiana diz assim Gostaria de ouvir A respeito Da importância Das escalas comportamentais Como a escala De características De Ranzuli Na avaliação Das altas habilidades Ó A minha A minha experiência Com as escalas É assim As escalas Elas são parte Também A gente não pode Aplicar a escala E considerar Que ela em si Identifica Né É sempre As escalas quaisquer Tá Vou falar da escala No universo da superdotação Mas no universo Da neuropsicologia Como um todo A gente usa muito Esse recurso Ele A escala Acaba que ela É um outro informante Então vamos pensar Nesse cenário Vem o pai A mãe Que é o informante Da anamnese Né Nas entrevistas De anamnese Aliás a gente precisa Falar da anamnese Também Porque na anamnese Tá 80% Do caldo Dessa história Né O raciocínio clínico Ele é constituído 80% No processo de anamnese Numa boa entrevista De anamnese E aí a Maria Lúcia Falou um pouco mais cedo Uma frase Da questão Das famílias Quando elas chegam Né Pra avaliação Enfim você falou Que eu tinha Pra eu trazer um pouco Sobre a devolutiva Mas Vamos pensar lá No comecinho No ponto de partida A anamnese Ela é O processo Onde as famílias Estão Assim Bem angustiadas Pra falar sobre A dor delas Por mais que a busca Seja Se os filhos Eu tô falando Da avaliação infantil Que é minha praia Mas muitas vezes Os adultos também Quando eles chegam Assim Querendo entender Se um filho é Ou não superdotado Quando eles chegam Na clínica De um modo geral Já não se traz A vaidade De que a inteligência É o prêmio Do ano Entendeu Eles já estão Preocupados A avaliação Neuropsicológica É um processo Caro Nenhuma família Investe na avaliação Se ela não estiver Preocupada Então o processo De anamnese Ele tem que ser Muito humanizado A avaliação Tem que ser Muito humanizada Por mais que a busca Seja sobre A superdotação Tem uma dor Ali E aquela Família Voltei Voltei Por mais que Pra você Seja uma área De trabalho Uma área De estudo Eles estão falando Do amor Da vida deles E você tem que Naquele momento Amar aquela criança Como eles amam também Ela é uma parte sua Ali A partir do momento Que a criança Chegou no seu consultório Ela é responsabilidade sua Aquela família É responsabilidade sua Esse compromisso Tem que ser pensado No processo de anamnese Então a entrevista De anamnese Ela não é corrida Ela não é formulário Ela não é 40 minutos Sabe Ela pode ser Que precise De mais uma sessão O avaliador Não pode ter pressa Eu acho que Quando a gente fala Da identificação Do superdotado E aí eu vou ampliar Para o conceito Da avaliação neuropsicológica Geral Você não tem que ter pressa Você não tem que fazer A agenda girar E tal A gente vive disso Beleza A gente não precisa comer Tudo bem Mas não é essa a forma Que a gente olha Para a criança Que está numa busca De respostas Para minimizar Alguma angústia Sabe Então esse é um ponto Importante E aí as escalas Que eu esqueça Que eu estou falando disso As escalas Os questionários Eles são um segundo informante É como se eles fossem Eles complementam A informação da anamnese Principalmente Quando são escalas Que você manda Para informantes Que não são os informantes Da anamnese Que geralmente São escalas Que a gente manda Para as escolas E que são escalas Que eu gosto muito De pegar Alguns questionários De escalas E dar para o pai E para a mãe responder E eu peço Para eles fazerem Isso separados Eu falo Cada um faz a sua E aí quando eles devolvem Eles têm dois filhos Em casa E uma criança só E a escola Tem uma terceira criança lá E eu vejo uma quarta No consultório Essa é a criança Superdotada Sabe Ela tem Manejos sociais Adaptáveis E flexíveis Aonde ela estiver Então As escalas Elas são fundamentais Mas elas não são O processo Elas são parte também Do mesmo jeito Que o QI é parte Os questionários E as escalas São parte Até porque A gente não pode Também Ficar muito refém Do relato De um informante Na escala Entendeu Num questionário Enfim Mas são ferramentas Importantes Elas têm que ser usadas Também Ainda mais Nesse cenário Da superdotação Onde a testagem Não é pensada Necessariamente Para isso Apesar que Algumas pesquisas Têm já hoje Relatos De aplicações Dos testes Mais padrão ouro Que a gente conhece Para a identificação Dos superdotados O VISC Tem pesquisa Que valida Nos livros Do VISC Avançado Tem um capítulo Grande Que fala Do VISC Para a superdotação Então Agora quem sabe disso? Quem estuda Superdotação Porque senão A gente não sabe disso Enfim O que mais Gente Eu quero que você Aborde Justamente Nós conversamos Essa parte De Vamos dizer Que você colocou E eu acho bem importante Que aquela criança Que você Que você Tem no consultório Que o teste Precisa Aquela criança Não existe E que essa criança Às vezes Ela já sabe Mais ou menos O que você Está querendo saber Porque Você fez um teste Eu tenho crianças Que às vezes Chegam Cinco, oito Anos depois E dizem assim Sabe aquela peça Que eu fiz aqui? Eu fiquei na dúvida Da penúltima Pergunta Então Quando eles Eles lembram Se eles lembram Depois Então no VISC Eu vejo assim Agora com a pandemia Teve crianças Que interromperam A avaliação E depois de três meses Já não valia mais Aí o pessoal Assim Não Agora nós temos De fazer Dentro do Ombro de Eles vão saber De cortes Faz só três meses Que fizeram Então Com o superdotado Eu não posso usar Por exemplo Esse protocolo Tão rigoroso Do VISC Porque Três meses depois Se eu aplicar Vai ser totalmente Distorcido Porque a criança Sabe o que ela respondeu E ela sabe Onde ela teve dúvida E talvez Ela foi em casa Procurar aquele vocabulário Porque ela ficou na dúvida Então ela já matou Aquela questão Então eu acho assim Que essa questão Que você colocou Também Por exemplo No teste de memória Que é muito De atenção Que é muito curto Você prepara o consultório Todo de acordo Só para aquilo Então ela não tem Estímulo distrator Ela não tem nada De diferente E ela vai pontuar Uma coisa que Às vezes é irreal Então E o contrário também E o contrário também acontece A questão A questão atencional É muito relevante mesmo Porque Quando uma criança Vai bem Numa prova de atenção É isso Isso acontece muito Sabe aonde No universo Das avaliações Do TDAH Então espera-se Que a criança Com TDAH Tenha um desempenho Baixo de atenção Só que você exige A atenção dela Com qualidade Um minuto Três minutos No máximo Hoje O teste O TAVS 4 Que é um teste Computadorizado Ele exige Por mais tempo Mas mesmo assim Está completamente distante Da exigência Da sala de aula E aí é isso Um ambiente preparado Para ela te entregar O melhor que ela tem Então Você tira os distratores A única coisa Que compete com o teste É você E o teste é mais legal Que você Então faz o teste Então com certeza E em relação A memória também A criança A questão atencional Da criança superdotada E foi o que eu te falei Hoje quando a gente Conversou mais cedo Eu tenho um sentimento De que é difícil Você avaliar a atenção Da pessoa superdotada Criança superdotada Porque o mundo interno Dela é muito mais interessante Que o que está acontecendo Fora muitas vezes Principalmente numa situação De testagem clássica Onde ela tem domínio Daquilo Desculpa Ou onde ela não Não entende O porquê daquilo Onde ela não Não está interessada Não está interessada E aí ela está atenta Não dá para dizer Que ela não está atenta Ela está atenta Mas ela está atenta Com outro hiperfoco E a questão do hiperfoco É uma característica Muito comum deles Mas ela está com um hiperfoco Num universo Que você já nem acessa mais Porque está longe de você Quando você falou da memória O VISC Ele tem uma tabela Que também está no estudo Do VISC avançado Que é a tabela De efeito aprendizagem Então tem uma coisa Que a gente não sabe Mas você pode reaplicar o VISC Daqui a um mês Se você fizer o VISC hoje Você pode aplicar daqui a um mês Mas considerando a tabela Do efeito aprendizagem Que não foi validada Com os superdotados Porque o efeito aprendizagem Deles é outro É outro Então não tem como Eu tenho uma criança Eu conheço uma criança Ela tem oito anos Ela foi identificada Aos quatro E aí tem aquela prova De memória clássica Que a gente usa Que é o RAVLT Que é a lista de 15 palavras Ó, vou te falar uma lista De 15 palavras Assim que eu terminar Eu quero que você repita As que você se lembra Beleza Aí você fala essa lista Cinco vezes E enfia uma lista De interferência no meio Ó, agora eu vou te dar Uma nova lista E eu quero que você me fale O que você lembra Então é um teste Padrão ouro De avaliação de memória Beleza Eu tenho uma criança Que fez avaliação Há quatro anos E até hoje Quando eu a encontro Assim esporadicamente Eu falo assim Vamos lá O que você lembra Da primeira lista Ela sabe Que eu estou perguntando E ela me dá Em média Oito ou nove palavras E assim Faz quatro anos Que ela fez Entendeu Então Esse menino Não é considerado Na normatização do teste Mas a gente aplica o teste Num menino como esse E compara esse menino Com um menino Que foi normatizado Que geralmente é uma criança Sem superdotação Uma criança não superdotada Enfim Então o problema é Como fazer a avaliação Então o protocolo De testagem Para avaliar Como eu falei Inicialmente Ele tem que ser Pensado Caso a caso Com as referências padrões Então crianças A partir de seis anos É importante fazer o VISC Agora Qual a demanda real do VISC Nesse momento A gente está muito mais Preocupado em habilitar Em validar áreas de força E áreas de fragilidade Para propor um caminho Que cuide daquela dor Que cuide daquela angústia Se essa dor E essa angústia Não está associada A eficiência intelectual O VISC é bacana Mas ele não tem protagonismo Nessa avaliação Entendeu? Ele não é O que vai dar Essa resposta Mas assim Na eventualidade Ter um psicólogo Que entenda de superdotação E que saiba Avaliar Interpretar E ler um VISC Faça o VISC Ele é uma ferramenta genial Desde que a gente saiba usá-lo Saiba interpretar Enfim Mas não sei se ele é O caminho para todo mundo Muitas crianças Tem famílias que chegam para mim Que ligam aqui E falam assim Oi, tudo bem? Queria saber quanto custa A aplicação do VISC E falam Não, isso não existe Eu não faço aplicação E também a Daniela Falando aqui também A gente não Não existe, gente Mas isso saiu da boca de alguém Ah, eu acho que ele é superdotado Vai lá e aplica o VISC É E não, né? E como você falou mais cedo Né, Maria Lúcia? Os grupos de De Facebook De WhatsApp Que fala do assunto As pessoas competem Quem é o filho Que tem o QI mais alto Gente, isso é tão descabido Né? As crianças ficam tão expostas Assim Os laudos são fotografados E trocados E compartilhados Assim Isso é tão ruim Se eu faço isso Se eu fotografar o lado Do meu paciente Colocar numa rede social Eu perco o meu CRP Tamanho o sigilo Que tem um processo desse Né? Então a gente precisa cuidar muito Assim Mas enfim Protocolo pensado Caso a caso Né? E aí quando Chegamos ao final Então chegamos a um processo Onde de fato A gente valida E aí tem alguns Alguns itens Que tem um checklist Que a gente acaba fazendo Muitas vezes ele é mais Mental, né? Porque se já é familiarizado A gente tem um feeling Hoje pra essa criança Né? De olhar e falar Hum Essa criança tem um pezinho lá Ela é super dotada Tem uma questão Enfim Porque você estuda Você conhece Mas existe, né? A criança tem que ter Precocidade Ela tem que ter Um envolvimento com a tarefa Ela tem que ter A questão das habilidades sociais Precisa ser Muito entendida Na avaliação Porque geralmente A criança que chega Pra consultório Ela está com comportamentos De difícil manejo Ela já não está mais Hábil socialmente Mas isso já é Consequência De um não acolhimento Né? Não é porque o super dotado Tenha comportamento De difícil manejo Porque de fato não tem A gente tem uma pesquisa Recente que avaliou As habilidades sociais De crianças super dotadas E eles costumam ter Um desempenho social Acima do esperado Então quando não tem É porque já há Uma fragilidade afetiva Associada De uma criança Que não se identifica Com os pares Que tem um mundo interno Que não é compreendido Que estão pedindo Pra ela fazer a tabuada Quando ela quer Grafitar a parede Do quarto dela Sabe? Então Essa criança Chega pro consultório Muito fragilizada já E quando o processo De avaliação termina Essa família Precisa de caminho Né? Eles precisam É... Eles precisam Se preparar Assim O mundo O mundo mudou Quando a super dotação Chega Assim como o mundo muda Quando chega Um autista Assim como o mundo muda Quando chega um TDAH Assim como o mundo muda Quando chega uma criança qualquer Numa característica qualquer O que eu preciso fazer agora Pensando no meu filho Né? Que eu sei Que é super dotado Eu passei muito rapidamente Uma das perguntas Tinha uma pessoa falando Eu como mãe Né? Eu como pai O que eu posso fazer Primeiro entender Que a essência Daquela criança Sempre vai estar lá Ninguém conhece Teu filho mais que você Né? Assim Não é porque ele é Uma criança super dotada Não é porque você descobriu Agora que ele é Um super dotado Que ele deixa de ser O Joãozinho O Zezinho A criança que ele sempre foi Né? Eu penso que No caso das crianças Muito pequenas A gente precisa cuidar Da preservação da infância Né? Porque Elas têm uma competência Pra pular essa etapa E se a gente valida isso Elas pulam mesmo Né? Então elas têm Competência de compreender As coisas de um modo Muito mais maduro E se você favorecer isso Elas vão com você Porque elas te acompanham E isso E elas vão pagar Essa conta lá na frente Né? Porque do ponto de vista Emocional Isso é muito ruim É Precisa preservar a infância Precisa Precisa dar voz Pra potência Que essas crianças trazem Mas entender Que a área de fragilidade Ela também é formativa Né? Então as crianças Superdotadas Precisam dar conta Daquilo que elas Não são incríveis Elas precisam entender Que não precisa ser incrível O tempo todo Porque elas não serão Né? Ninguém é O vangô Cortou ele Né? As pessoas não são Incríveis o tempo todo Enfim Então Tem muitos desafios Mas assim que terminar O processo A família precisa De um caminho Então se você trabalha Com avaliação e identificação Desses meninos Dessas crianças Você tem que caminhar Com essa família Até o fim Até ela encontrar O canto dela Sabe? Não é que a sua tarefa Nessa família Não termina O dia que você entrega Esse relatório A sua tarefa Com essa família Termina No dia que essa família Está em paz Porque essa bagunça Aconteceu no seu consultório Né? Você tumultou a vida deles E é um tumulto maravilhoso Mas no primeiro momento Ele dói E ele tem que ser cuidado E você tem que caminhar Com essa família Até o final Então o processo Vai muito além Do que as pessoas Estão preocupadas Com a UQI da criança Gente, tem uma vida Para acontecer depois dali Né? Vai acelerar Não vai acelerar Valia outro dia Para pensar nisso Aceleração de série ou não Eu boto na escolinha De robótica Boto no teatro Ou não É uma criança da periferia Onde eu valido O potencial dessa criança Quais são os caminhos Os pais Eles não são Desse universo Da superdotação Como nós somos Eles não sabem Os caminhos Que eles têm Sabe? E nem todas As cidades Nem todos os lugares Tem um inodato Né? Então a gente precisa Muito caminhar Com essas famílias Porque Porque não é um processo Só fácil Esse processo Da identificação Nem para os adultos Né? Não é só pensando no filho Nem para os adultos O adulto que se percebe Vocês fizeram Algum Eu vi alguns Eu já vi uns encontros De vocês falando Sobre o adulto Né? Superdotado É É um processo De reconstrução O adulto que se percebe Superdotado Até ele virar Uma fênix Né? Ele cai Porque tem uma trajetória De não ter sido Olhado Né? Até chegar aqui Então, enfim Não é uma tarefa Para qualquer um Né? Mariana Essa identificação Não é qualquer pessoa Que pode sair Fazendo avaliação Né? Não, porque Como se diz O compromisso Não termina No momento Que você faz a avaliação Isso é o mais simples Aplicou um teste Fez aqui Tudo bem Mas e daí? Você solta para o mundo Uma pessoa Quando é um adulto Quando é um jovem Você solta Com uma ferramenta Que ele não sabe Como lidar com aquilo Ele era uma coisa Até um determinado ponto E de repente Ele se mudou Se muda Muda uma condição Que ele não existia Né? E para os pais Também que a gente conversou Né? Os pais têm o seu modelo Um modelo de educação Mas não é um modelo familiar A mãe vem com o seu modelo O pai vem com o seu modelo Aí eles se juntam Para criar um modelo de educação Que eles acham Que vai ser o perfeito Né? Dentro da sua família Não vou repetir Os erros dos meus pais Não vou Vou fazer aquilo Que eu não tive E escolhe um modelinho Aí de repente Aquele filho Não veio no modelo Nem de um Nem de outro Ele não cabe Para aquele modelo Que também eles idealizaram E então Como se fala Se não for uma avaliação Humanizada Eu achei muito bom Quando você disse Uma avaliação humanizada Que você Acolha essa família E que esteja disponível Para eles Você não está fazendo nada Então eu A palavra é essa É disponível É disponível Eu sempre digo Para os pais Assim Como é que eu faço A gente faz uma consulta E um vínculo eterno Eu uso isso A Daniela Acho que já cansou De me ver dizendo Porque eles voltam Depois de muito tempo E o vínculo continua Eu sei daquela criança Eu estou preocupada O progresso deles É o progresso da gente E hoje Quando Depois de 20 anos A gente tem muitas crianças Que vieram muito pequenas Eu fico Que bom Que a gente não errou No momento Que a gente disse Que era superdotado Que bom Que a gente não errou No momento Que a gente orientou Essa família Porque você vai vendo Que com mais sucesso Ou menos sucesso Eles caminharam De uma forma Muito adequada Desde que eles fossem Vamos dizer Avaliados E identificados Muito cedo Então quando as pessoas Dizem Ah não vamos identificar Precocemente Eu acho que Tem que identificar O quanto antes Porque o quanto antes Essa família souber Da condição do seu filho Ela vai estar Se municiando Vai estar preparada Vai estar se construindo Para dar sequência Na educação Dessa criança Eu não sei Como é que você pensa Mas a gente A gente faz A criança Ela é respeitada Numa essência Né Mara Lúcia Quando ela é Identificada novinha Tem uma questão Tem a questão acadêmica Né Então Quando é necessário A aceleração de série E não é só isso Né Qual é o tipo de escola Que essa criança precisa Tem criança Se você colocar Numa escola tradicional Ela vai morrer Um pouquinho por dia Aquela não é um lugar Para ela E tem crianças Que querem essa escola Que querem a tarefa Que são tarefeiras mesmo Né E tudo bem Mas o lance Da identificação precoce Eu vou te falar Muito de uma experiência Aqui Né É compreender Aquela criança Na essência dela Então Uma das características Muito comuns Né Da criança superdotada Do indivíduo superdotado É a hipersensibilidade Né A questão da intensidade São pessoas intensas E o sofrimento Dessas crianças São sofrimentos Que muitas vezes A família não valida Uma dor Que Uma dor Emocional Que para uma criança Vai Sei lá O brinquedo quebrou A criança Típica Ela vai chorar Um dia Dois Porque esse brinquedo quebrou A criança superdotada Pode ficar muito arrasada Porque esse brinquedo quebrou Né Estou falando da referência Do pequeno Mas E eles como tem Uma competência De compreensão Das relações Muito além Do esperado Para a idade deles Na maioria das vezes Eles tem essa profundidade De sofrimento Inclusive com demandas Que a criança Nem tinha que dar conta E a gente Se a gente não for sensível Para isso A gente não consegue cuidar Você não consegue cuidar De uma coisa Que você nem sabe Que precisa ser cuidada Tem que ser investigado O quanto E aí eu estou falando Da questão afetiva Até por ser psicóloga Eu acho Mas A questão acadêmica Aos trancos e barrancos As escolas vão se preparar Para isso E a gente vai dar conta De algum jeito Essa criança vai se virar O problema é que Quando o acadêmico Está Está de lado Porque as crianças Vão perder o interesse Muitas perdem O emocional Cai também E aí Essa criança Precisa ser cuidada Quanto antes Melhor Né É É isso que eu concordo Porque justamente As pessoas Ah mas para quê Com que finalidade Você quer Eu digo Não é a finalidade Eu não vou fazer nada Com a criança Eu vou fazer mais Com a família Né Essa família Tem famílias Que dizem assim Ah meu filho tem um ano E pouco Não sei o que Que eu faço Digo vem aqui Vamos conversar Não quero ver a criança Eu quero conversar Com os pais Se eles já estão percebendo Uma diferença Eu acho que é muito importante Que dá uma literatura Vamos ler um pouquinho mais Vá se informando Vá acompanhando Não bata de frente Com a criança Porque não adianta Você não Porque Os pais vão me dizer assim Ah eu vou educar Do meu jeito Então se eu apanhei A vida inteira E sou hoje Uma pessoa de sucesso Meu filho vai apanhar também Então às vezes Não é por aí Não faça cabo de guerra Com uma criança Você tem que entender Que você Não no diálogo Então você gasta mais tempo É mais saliva Você tem que sentar Então vou explicando Essa condução Que seria uma condução Para qualquer família Independente da superlotação Mas você sabe Justamente Pela sensibilidade Pelos riscos emocionais Que essa criança corre Quanto antes Os pais começarem a entender Que ela é mais sensível Que ela precisa De mais diálogo Que ela precisa De mais atenção Mais fácil vai ser A vida dela Então acho que No momento que a gente Estudou um pouquinho mais A gente tem o compromisso E a obrigação De estar fazendo Essa orientação Porque quando você não sabe Você até pode Atender uma pessoa E você vai até onde Você alcança Agora quando a gente Já olhou um pouco mais Já olhou o resultado Eu acho que é uma obrigação De quem trabalha nessa área Está assim Eu acho que preservando O futuro dessas crianças Sim Que seja produzindo conhecimento Que seja Numa proposta de acolhimento mesmo E aí a gente está falando Do lugar de instituições Que também tem um ganho Do ponto de vista Do universo particular Mas a gente precisa Muito favorecer A estrutura da política pública A gente precisa favorecer As crianças Que não são identificadas Porque elas têm Uma privação cultural E que espera-se Uma superdotação Que nesse universo Não vai aparecer Mas ela vai ser manifesta De outras formas Enfim Desde que se favoreça Então Enfim A Daniela falou que Eu falo com brilho no olho É maravilhoso Eu ficaria até amanhã Falando Eu não sei como é Que nós estamos As perguntas Se tem alguma pergunta Que você acha Que se Daniela Fica com você Agora Porque nós estamos Mais ou menos Com uma hora Tem algumas aqui Mas eu acho que No geral A Domitila Respondeu Praticamente todas Foi uma fala Muito completa Assim Muito abrangente Parece um trator Eu saio falando Mas é boa Tem uma pergunta Aqui da Neucilene Neucilene está até fazendo Nosso grupo de adultos Ela perguntou assim Eu sei que cada caso É o caso Mas em linhas gerais Quando fazer a aceleração Não sei se dá Porque isso é um outro tema Dá para discorrer isso Uma hora Até mais Numa live Mas se você puder Comentar alguma coisinha A respeito Eu vou falar Do jeito muito prático Assim Mas é que A gente precisa cuidar De muitas variáveis Nessa hora Mas assim A aceleração é bem-vinda Quando você garante Que o bem-estar Da criança acelerada Será integral É isso Ela tem que estar Garantida emocionalmente Não dá para pensar Só em currículo Entendeu? Ela está muito além Do currículo Beleza Mas a hora que você põe Ela com crianças No ano mais velhas Ela caminha com essas crianças Ela é bem-vinda Ela é recebida De forma positiva O comportamento O aspecto emocional dela É favorável A esse universo? Olha Não é Mas ela tem condições De alcançá-los Ela tem uma competência De desenvolvimento De habilidades sociais Que ela vai chegar lá Beleza Você está seguro disso? Então beleza Ah não Ela vai dar conta Porque ela é uma criança assim Ela está mais madura Que a idade Beleza Ela vai dar conta Ah não sei Eu acho que ela está Bem imatura O acadêmico Precisaria de um plus aí Mas eu acho que Se ela for colocada No universo dos mais velhos Ela será massacrada ali Porque ela é muito mais imatura Pô Então vamos repensar Esse processo Acho que em linhas gerais A gente valida a aceleração Não sei Nunca falando sobre isso Né Maria Lúcia Mas assim Eu validaria a aceleração Quando a gente É assim Garantir Você não garante Porque a terça é um universo E a gente não sabe Nem quem ela vai ser amanhã Mas quando você tem Algum dado Um pouco mais seguro De que o bem-estar integral Dela será garantido E aí A aceleração é bem-vinda Né E quanto antes melhor Então acho que também Isso é importante Porque conteúdo Não brota na cabeça Gente Conteúdo não é Não é Só Não é só pra isso Que a gente olha Quando a gente fala Em aceleração Mas ele vai ser Cobrado E ele não vai aparecer Na cabeça dela Porque ela é super dotada Ela não tem um HD Ela não nasceu com um HD Diferente ali Entendeu Então o conteúdo Tem que dar conta também Quanto antes melhor Acelerar uma criança No ensino fundamental 2 Eu acho um tiro no pé Por exemplo Né Mas tem casos e casos Tem crianças que são aceleradas Nessa fase E são super beneficiadas Então é difícil falar Mas quanto antes melhor E desde que seja garantido O bem-estar integral Daquela criança Eu acho que esse é o ponto Eu acho que uma das coisas Também É você tirar Quer dizer Você preservar o sofrimento Né Porque às vezes a criança Está sofrendo tanto Na série que ela está Ela está tão angustiada Ela está tão É tão infeliz Que é sair Para uma Quer dizer Quando você Valida Ao bem-estar dela Numa outra série Você está abrindo um caminho Para ela poder respirar Às vezes eu vejo assim Que dizer Agora Parece que tem oxigênio Né Está faltando oxigênio Para essa criança Eu já vi Eu já vi as duas coisas Sabe Eu já vi uma criança Que foi acelerada E no final do ano Voltaram a criança Porque foi uma decisão ruim Aí é pior ainda Aí é pior ainda Aí tinha uma situação terrível E eu já vi crianças Que foram aceleradas E que Assim Parece que nasceram outra vez Uma das crianças Que em especial Eu estou pensando É uma menina Que quando ela foi acelerada Ela parece Que se permitiu Viver a essência dela Sabe Ela apareceu Ela simplesmente Virou uma pessoa nova E mais feliz Então Muitas vezes É isso mesmo Eu vejo muito isso Mas assim A aceleração Tem que ser acompanhada Por um especialista Não é aquele negócio O pai acha Tudo bem O psicólogo Ou sei lá O profissional Pode acelerar E aquilo é feito Lá dentro da escola Com o pai e mãe E a escola Não dá certo Se a gente não acompanhar E não der esse suporte Que a criança precisa Temporariamente Nessa fase de transição A coisa pode Tem muito de erro por aí Eu acho que assim O superdotado Não precisa Estar sempre fazendo terapia Mas eles têm picos De necessidade Que a gente tem Que está pronto Para ajudar Então esses momentos De transição Eu acho que são Muito importantes Que existam especialistas Então na menina No crescimento No menino Na puberdade Às vezes eles têm questões Que eles querem conversar Com alguém No início da adolescência Às vezes eles precisam Realmente de um psicólogo Eles precisam De uma orientação Mais Vamos dizer Próxima Assim como Nas orientações escolares Tem que ter um profissional Junto Que entenda Da superdotação São questões Que às vezes São muito Particulares Que a gente diz Não, isso é uma fase Isso aí é porque Vai passar Não vai passar Se a gente não estiver Atento para ajudar Se a gente não cuida Passa de um jeito Tão bagunçado Que é isso Não vai passar Volta de alguma forma Vai deixar É como você diz Vai ser cobrado Lá na frente Então depois você tem que Consertar uma coisa Que não deu É melhor a gente Começar antes Sim E eu acho Que nós tínhamos Uma coisa Para fechar Que eu Queria que você Colocasse Que não são os pais Que chegam Fragilizados Mas a criança Também quando chega Para uma avaliação Ela chega Fragilizada Então acho Que a gente Podia fechar com isso Para dizer que Realmente A criança Que precisa de uma avaliação Ela precisa mesmo Não é Não é vaidade dos pais Não é uma necessidade Da escola Mas essa criança Ela já está Se sentindo diferente Porque todo mundo A criança superdotada Não sabe Que é superdotada Eles sabem Desde que nascem Que são diferentes Eles sabem E é muito ruim Ser diferente Num país como o nosso Numa cultura como a nossa Que busca A uniformidade É ruim ser diferente Ah, mas é uma diferença boa É mais inteligente Gente, não é bem assim Porque não tem É muito comum A criança chega Ela às vezes nem sabe Maria Lúcia Que ela está fragilizada Mas ela Ela não tem identidade Com os pares Ela não gosta Das brincadeiras Ela acha aquilo bobo Ou ela Não é acolhida Pelos amigos Porque o que ela propõe Nunca é interessante Porque ela tem um modo De entender E pensar um mundo diferente E ela tem que gastar Uma energia muito grande Para dar conta Algumas, né Não é geral isso Mas elas às vezes Gastam muita energia Para dar conta do grupo Ela quer ser parte daquilo Mas tem hora Que ela não aguenta Eu conheço uma menina Que assim Toda vez Ela está nos grupos Ela decide Que agora Ela precisa de um tempo Para ela E ela some E ela fica sozinha E ela não quer falar Com ninguém E aí Com o tempo Eu fui entendendo Que o gasto De energia dela Para dar conta Dos amigos É tão grande Que ela precisa Resetar ali O processo cognitivo dela Ele fica sobrecarregado Sabe? Porque é mais ou menos isso É tipo a gente Lendo um filósofo Muito difícil Esse gasto de energia Essa criança Ela gasta energia Para estar entre pares E ela vai se sentindo Sem pertencimento É só a gente fazer A metáfora A metáfora não Uma comparação Da pessoa com deficiência Quando ela se percebe Com deficiência Que ela entende Que ela é diferente Que ela entende Que aquele universo Não a compreende Na essência dela Ela tem uma questão Afetiva para ser cuidada No universo Da deficiência intelectual A gente conhece Esse cenário É o cenário Do superdotado Ele também Por exemplo Eu já vi crianças Assim Elas estavam brincando Descendo um escorregador De um jeito Completamente diferente De descer o escorregador E uma das crianças Falava assim Gente, não Vocês vão se machucar Não é assim Que desce no escorregador Tem uma história Aquela rigidez Como que tem que descer Então é assim Que se desce Não pode descer Diferente do jeito Que foi mandado descer Existe uma regra aqui E as outras crianças Fazendo um super Tirando um sarro Porque ela não conseguia Fazer diferente E a menina desesperada Que eles vão se machucar Essa angústia Ela é todo dia É pervadeira Todo dia E com muita coisa Do tipo que não dá Para escrever Com lápis Com a pontinha Mais ou menos Tem que apontar E ficar ótimo Um exemplo Que eu vou ter agora É na rotina dela Ela não encontra Identidade De acolhimento Na sala de aula Ela não encontra Em casa Ela não encontra E aí Ela chega no consultório Muito fragilizada As famílias Chegam fragilizadas A criança também A criança Geralmente As fragilidades Estão hipervalorizadas Então é uma criança ruim A memória dela é ruim A nota dela é ruim Ok Mas onde essa criança É boa Vamos olhar onde ela é boa Você não se sente Parte do grupo Precisamos encontrar O seu grupo Este não é o seu grupo Né E aí talvez A aceleração de série Nessa hora É bem-vinda Talvez a mudança De escola Né Eu sempre falo Para as famílias aqui Você não compra Você não compra a escola Igual você compra a calça Nós sabemos Que a calça da marca X Ela tem uma boa qualidade Ela é dura Ela tem um caimento bacana Não é assim que compra a escola Não vou para a escola Porque é grife Eu vou para a escola Porque o meu filho Tem um perfil daquele lugar Né Porque aquela criança É beneficiada Por aquele olhar É uma sala de oito alunos Ou é uma sala de quarenta Cara, tem crianças Que são muito beneficiadas Pela sala de quarenta Porque ela só quer ser mais um Ela odeia essa exposição E ela é melhor Que o grupo inteiro Na sala de dez Ela grita Na sala de quarenta Ela some E ela quer sumir Ela pode sumir Se ela quiser Então Tudo isso Vai favorecer E o fortalecimento dela Né E elas são Elas chegam muito fragilizadas Assim Dificilmente você recebe Uma criança Para avaliar Outras habilidades Que não estão No processo de sofrimento Gente Se eles não estão No processo de sofrimento Eles não chegam Ele está tudo bem Porque fica aquele senso comum De que ser mais inteligente É mais legal Né E assim Não é Não é Mas é isso Então olha Não quero abusar Muito da sua paciência Eu sei que a gente Vai conversar uma noite inteira E vai sobrar muito assunto Não sei se tem alguma pergunta Dani Que você tem anotado Alguma coisa Pode fazer Eu moraria Não quero falar de hoje Tem várias Assim Eu vou ler aqui A da Vera Da Vera Palmeira Mas a gente está com uns Olha Muito legal Eu vou ficar insensurável Quando eu sair daqui hoje Nossa Você vai demorar Para dormir Viu Dometila Imagina Eu vou fazer Vou rever isso Vou mandar o marido Ver comigo Você não sabe quem é essa daqui Você não sabe quem é essa daqui A Vera escreveu assim Gostaria que abordasse A importância Da identificação Para a saúde mental Dessas crianças Jovens e adultos Com superdotação A Vera já fez Vários elogios Parabéns para você Na verdade Vários Estão elogiando Dizendo que vocês São maravilhosas Que são pessoas Espetaculares Mas Sobre a pergunta Da Vera Seria isso Obrigada pelo carinho Viu Vera E outras Eu vi um monte De alunas minhas Que passaram Correndo aqui É uma delícia Ter vocês juntas Eu fico toda feliz Bom Acho que A gente falou um pouquinho Da questão Agora eu estava fechando A minha fala Um pouco com isso Da questão da saúde mental A gente pode falar Da saúde mental Até do ponto de vista Social mesmo Essas crianças Precisam sair Da invisibilidade Da Essas pessoas Os adultos também E Do ponto de vista Da criança Eu acho que é muito Do que eu tinha trazido Antes Essa coisa Da criança Encontrar Pertencimento Hoje Gente Pertencimento É a base Da saúde mental A crise Psiquiátrica Por exemplo Ela se dá No momento Em que Existe inclusive Uma demanda Da solidão Uma demanda Do não Pertencimento O paciente O paciente psiquiátrico Eu estou indo Para outro ponto Da saúde mental Lá para outra Para outro extremo O paciente psiquiátrico Sem grupo Ele tende a ter Um adoecimento Muito maior A criança Superdotada Ela tem que Encontrar Pertencimento Na identidade De adultos Na identidade Com os adultos E entre pares Hoje Tinha uma mãe Falando para mim Aqui Ah, você não acredita Agora minha filha Fez amizade Com uma moça Do condomínio E ela vive lá Conversando A menina Tem cinco anos A pessoa é uma adulta E essa criança Está lá E elas batem Altos papos E eu olhei para ele E falei assim Que bom que ela fez Uma amiga Ela encontrou Uma amiga E elas conversam Muito Essa menina Se encontra Naquele papo Mas eu preciso Cuidar dessa menina Para ela dar conta Da interação Entre pares Também Porque é Desta forma Que a gente Preserve a infância Dela E garante A construção De uma saúde mental Saúde mental É construída Todo dia A gente poderia pensar Na definição De saúde mental Até que a Organização Mundial da Saúde Traz E quando a gente Pensa na definição De saúde mental A gente pensa Num bem-estar Que é coletivo A gente é responsável Pela saúde mental Coletiva Inclusive Então enfim Eu não sei se é nesse sentido Vera Que você pergunta Da questão da saúde mental Mas Quanto mais a gente Está bem O bem-estar individual E o bem-estar Entre pares Ele acaba Oportunizando Um cenário De saúde mental Coletiva Muito mais Positivo Enfim E as crianças Não identificam E aí a gente Não é só superdotado Não sei se é muito Mas o indivíduo Que não é compreendido Na sua essência Ele não é um indivíduo Com grandes chances De ser uma pessoa feliz De ser uma pessoa Feliz mesmo Acho que a gente Vai se tornando feliz Quando a gente Compreende a nossa essência Claro que Dados os devidos Processos Da fase do desenvolvimento Eu brinco Eu brinco que Eu queria ter nascido Com 40 anos Eu fiz 40 anos Esse ano E é uma fase Da maturidade De contato Com a nossa essência Quanto mais madura A gente fica Mais a gente Vai se descobrindo Mas essa busca Da criança Ela começa Quando ela nasce Ela quer Ela acho que é parecida Com a mãe Ela é parecida Com o pai Ela é amiga da fulana Não, agora eu sou Melhor amiga da fulana Não, agora eu quero Ser irmã Daquela criança Agora Não, seu nome Não pode ser Camila Camila é o meu nome Ela busca Essa identidade O tempo todo E nesse sentido A gente fala Da construção Da saúde mental mesmo Vai ao encontro Da identificação Da superdotação É um Como é que fala É um construto Daquela pessoa Que tem que ser revelado Porque ela vai Lidamento com tudo isso Eu estava contando Mais cedo para a Maria Lúcia Que tem uma criança Que eu conheço Que ela fala assim Ai, mas aí Aconteceu aquelas coisas De superdotadice E eu decidi sair dali Ela se conhece Num nível Que ela percebe Que ela fica de saco cheio De algumas coisas E ela fala Ai, mas aí eu tive Aquelas coisas de superdotadice E acho que E fui embora Cara, que autonomia, né Imagina a gente Ter essa autonomia De se ver num ambiente Que a gente precisa respirar E falar Ai, eu dei um Foi isso aí ali Enfim Acho que é isso Eu dei um tempo, né Eu dei um tempo Deixa eu falar Mais alguma, Dani? Vamos ver se tem Mais alguma coisa Abri meu microfone Eu acho que Na verdade Assim Das perguntas Que eu vi A Dona Tila Respondeu Todas Se eu perguntar Ela só vai repetir Alguma coisa A fala dela Foi tão completa Que as perguntas Foram sendo respondidas As pessoas estão comentando Sobre os seus filhos E sobre Como se identificaram Estão gostando muito Da fala Acham dificuldade Assim Com a escola Com o pessoal Identificar a criança Como é difícil Os profissionais De outras áreas Identificarem as crianças Eu queria achar Estava um pouquinho Para trás Aqui Uma Aqui, ó Da Sônia Que está nos Estados Unidos Ela fez um Pequeno relato Aqui que eu achei Interessante Ela falou que Aqui nos Estados Unidos O governo E as grandes empresas Investem tempo E muito dinheiro Procurando pessoas Altamente inteligentes Outro grupo Que faz o mesmo É o crime organizado Já tenho 70 anos Sou psicóloga Aposentada no Brasil E sinto vontade De saber sobre Meu país Vendo vocês Vejo desperdício De talento Vocês são muito boas Parabéns Ó Que linda Obrigada Obrigada Sônia Que coisa linda Obrigada Engraçado Eu falei Do crime organizado Uma das Das angústias De muitas famílias De meninos De crianças Superdotadas É Tem um dos perfis Um dos tipos De superdotados Que é aquela criança Que ela nunca está satisfeita Ela sempre quer mais Ela quer mais Ela quer mais Ela quer conhecer mais Ela quer fazer mais Ela quer estudar mais Ela quer brincar mais Ela quer mais E isso é Um comportamento compulsivo Que seja Por conhecimento Que seja Por Por estimulação De alta complexidade Mas isso existe E eu já vi Alguns pais falarem Que eles têm medo De isso ser dirigido Para compulsões Que não sejam positivas E pode acontecer Né gente Com certeza Até produção científica Em excesso É uma compulsão Que não é bacana Então Enfim Tem muitos pais Que falam E assim Vamos considerar Você acha que Fernandinho Beramar Não é um Superdotado Né Ou bem Nos grandes nomes Do crime organizado Brasileiro Essas pessoas Não são superdotadas Elas são superdotadas E elas estão No universo delas Usando o talento delas Para aquilo que elas Sabem fazer melhor Se a gente colocasse Os grandes bandidos E os grandes corruptos Também Para Alguns roubos Algumas coisas Que teve aí Você não descobre O cabeça da coisa Você pega os bagrinhos Que fizeram A história Mas Mas de onde saiu A primeira ideia E como é que foi Planejado Geralmente Você não chega São pessoas Extremamente inteligentes Então A inteligência O Al Capone O Al Capone Foi o que foi Porque Penso que Enfim A inteligência É amoral Ela não é boa Nem má Você pode usar Como você quiser Então Por isso que eu acho Que o direcionamento Desde muito cedo Favorece muito Para que os pais Tenham essa segurança A família Tem segurança E essa criança Também seja Mais segura Com esse afeto Com esse amor Com essa boa orientação Né Tem um conflito Em Eu vou Para fechar Assim ó Rapidinho Prometo Tem um construto Na neuroticologia Que é a metacognição Né Que é você saber Como você pensa A criança superdotada Sendo identificada Muito cedo Você consegue Construir esse processo Metacognitivo Ela começa A perceber Como ela pensa Como ela percebe Como ela funciona E ela se respeita Se protege E ela se joga Onde ela sabe Que é seguro É um processo De autonomia Muito legal Quanto antes A gente conseguir Identificar melhor Porque ela começa A se conhecer Nessa linha Do quanto Ela processa Mesmo Em qualquer nível Que seja Né Enfim Acho que a Dani A Dani Você ia fechar Alguma coisa Daniela? Não Na verdade Eu ia fazer Uma última pergunta Não sei se ainda Dá tempo É uma pergunta Clássica É uma pergunta Clássica Pra mim Já ouvi ela Várias vezes Vocês então Imagino que muito mais Mas é uma pergunta Que ainda As pessoas Fazem Então acho que Vale muito o esclarecimento A superdotação É algo que se perde Se não estimulado Da Sibeli Mello Então Eu não sei Sabia responder isso Não sei mesmo Eu sei que assim Pode acontecer Eu não sei se a superdotação Se perde O cérebro do superdotado É o cérebro anatomicamente Diferente Isso já é comprovado Né A questão A química Do cérebro do superdotado É outra Então A conexão Acontece de outra forma Mas pensando Em plasticidade cerebral Mesmo Em processo De construção Cognitiva A gente não desenvolve Raciocínio Se a gente Não é convidado A raciocinar Vamos pensar Mais ou menos assim Eu não sei Se a superdotação Se perde Mas eu sou segura Para dizer Que se você Não criar oportunidades De manifestação Desses talentos E habilidades Não vai aparecer Não vai aparecer Mas eu não sei Se tem um momento Que é muito tarde Para essas coisas Serem Para a superdotação Ser compreendida Eu entendo Que não Pensando em Neuroplasticidade cerebral Pensando Na essência De um cérebro De um superdotado Mas aí Eu prefiro ouvir A Maria Lúcia também Aí eu me coloco No lugar De quem Precisa aprender Sobre isso Não Aquilo Aquilo Eu não sei Se tem um áudio Que está Acho que Não sei Acho que era Da Dani mesmo Mas assim Até no grupo De adultos A primeira coisa Que eu falo Com eles É justamente Essa modificação Da estrutura cerebral O cérebro Da pessoa inteligente Ela que está Sendo estimulada Que está estimulando Ele vai modificando A sua estrutura Em termos de células gliais Em termos de conexões Neuronais Às vezes Eu vejo as pessoas Ah tem mais sinapse Mas não é mais sinapse Da onde isso surge De um estímulo eletroquímico Muito mais Mais veloz Então a parte química Como se disse É diferente O metabolismo De um superdotado É diferente Eles reagem diferente Então o gasto energético É muito maior Então a gente vê Que isso Independente De ter feito A avaliação De saber Que é superdotado Ou não Isso existe Como condição Daquele ser humano Então ele vai Ele vai estar usando Às vezes Ele não pode Demonstrar E às vezes Por não demonstrar Muitas vezes O superdotado Ele cai no descaso Ele cai na irritabilidade Ele cai no desânimo Ele se frustra Então ele Às vezes Se apaga Por falta de oportunidade Como se disse Então às vezes É um potencial Muito grande E negligenciado Mas eu não acredito Que o potencial Apague ou ele diminua Existe lá Existe toda uma ferramenta Favorável Mas como a memória Como todas as nossas habilidades Se não forem estimuladas Você vai embotando aquilo Você vai também Deixando de lado Por não utilização Então a pessoa Precisa estar sempre Em exercício Do exemplo Veja O Oscar Niemeyer Que conseguiu Morreu com cento Tantos anos Ele estava fazendo projetos Até o fim Da vida dele Por quê? Porque o cérebro dele Nunca parou De pensar em projetos Arquitetônicos Então a parte física A parte da sua Da sua rigidez Da sua saúde Dos seus reflexos Vai diminuindo com a idade Mas o cérebro está lá pronto Ele não tem idade Não tem botão de off Isso que é o pior Que eu digo Não dá para desligar E isso é para muitos Um sofrimento Não ter o botão de off Muitas vezes A nossa busca Nas terapias Do superdotado Especialmente dos adultos É esse botão de off Não existe Porque eles precisam respirar E precisam dormir Às vezes Dormir Os caras programam Dormindo, inclusive Exatamente A gente trabalha dormindo Então Domitila Eu vou te dar liberdade Porque olha Nós temos de marcar Uma próxima Como essa Do Inodap É o nosso encerramento Com chave de ouro Eu acho que para vocês também Olha, para nós também É um grande ganho Eu acho que nós podemos Recomeçar ano que vem Com projetos diferentes E não quero deixar você sozinha Não se abandone Porque a gente não vai abandonar você Ah, eu estou muito feliz Imagina Contem comigo Estou aqui, gente Eu vou ficar muito feliz De caminhar junto com vocês Eu falo Eu estou chegando na área mesmo Mais cedo eu falei isso Para a Maria Lúcia E vou Sem Muito afetivamente Assim Você é uma referência Para mim Assim como a Ângela E eu tive a honra De ter uma palestra Com ela no congresso Eu me sinto Tão privilegiada De poder estar junto Então Contem comigo Eu estou junto Mas olha Esse pessoal novo Assim Que tem ideias novas A abertura é tão grande Não vou deixar você sozinha Não Vamos continuar Muito bom Fechar o olho assim Para mim É a coisa mais linda do mundo Muito obrigada Boa sorte Esse povo novo Que chega com um monte De conhecimento Estava estudando vocês A gente tem uma boa referência A gente abriu caminho Acho que você abre caminho E vocês Mas é que vocês estão Desbravando de uma outra forma É muito bonito de ver O quanto O quanto Hoje vocês ampliam Muito mais esse universo A gente teve um roteiro Assim muito mais limitado Sabe Hoje com a internet A gente está privilegiado Isso que eu ia falar A gente está privilegiado Por um acesso Recursos muito maiores E tudo Até a literatura Nessa área No Brasil Se ampliou muito Então O campo de pesquisa aumentou E nós somos privilegiados Por referências queridas Que dão voz para a gente Entendeu? Então é maravilhoso Obrigada Então sempre que você quiser Você vai ter um espaço Vai ter voz Vai ter voto Tudo que você precisar Obrigada Agradeço demais Tá bom? Do meu coração Boa sorte para você Olha Para todo mundo Que está nos ouvindo hoje Um final de ano Assim Extremamente feliz Que a gente Erga a cabeça Respire fundo E diga Nós vamos passar por isso Com muita garra E daqui a pouco Nós estamos revivendo Tudo de novo E vamos cobrir Esse papo De novo normal Que ninguém sabe Direito o que é Mas nós já descobrimos Muita coisa Então Se veja quanta coisa Que a gente descobriu Pode estar junto Agradeço demais Eu também Obrigada Quem acompanhou também Boa noite Vou fazer um Boa noite especial Que eu estou vendo Amilis aí Uma linda Valesca As meninas estavam falando Tudo cobra criada Sabe? Vou pegar na alça Que eu amo Amilis Pereira Uma psicopedagoga Que precisa daqui a pouco Estar aqui com a gente Essa mulher Entende muito Desse cenário também Onde a gente Traz a Amilis também A gente tem bastante espaço Um beijo para vocês Muito obrigada por tudo Obrigada meninas Boa noite Boa noite Boa noite pessoal Tchau Tchau Boa noite